Fala aí galera, beleza, Guto aqui de volta Isso aqui é porta filha da p*** Jogos de PS3, PS4 e Xbox One em mídia digital é na nova era games Acesse o site, o link tá na descrição Cara, agora é o momento de lembranças, lembranças Fala aí galera, beleza, Guto aqui de volta para mais um vídeo de Guto News pra vocês E hoje galera eu vou comentar aqui com vocês sobre um jogo que Meio que foi, como se diz, analisado Por base de uma coisa que meio que vazou na internet Sobre um vídeo bem pequenininho Que mostrava o jogo que é bem antigo Numa versão bem melhorada E isso pode servir de um indício De um jogo que era exclusivo Que ainda é na verdade, só que faz muito tempo que não lança mais essa franquia Que possa sair agora para o PS4 Masterizado Será? Será? Eu não sei vocês que estão assistindo aí Ou se são só alguns de vocês aí que vão conhecer esse jogo Que é o Mediível Vocês já ouviram falar nesse jogo? Bom, eu particularmente conheço pra caralho Vou falar até assim Por quê? Foi um jogo que marcou muito minha infância nos games Um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida No Playstation 1 Mano, Mediível era... Eu lembro que eu era criança, velho, sabe? Eu mal sabia o nome do jogo direito Eu ia jogar um jogo e nem lembrava o nome do jogo que eu tava jogando Era bem bizarro isso, tá ligado? Só que eu sabia que esse Mediível qual que era E eu ainda lembro O Mediível é um jogo que você joga com um morto vivo Eu lembro que no início do jogo, a primeira fase Você passava no cemitério Você era um esqueleto que saia debaixo da terra Você jogava com um esqueleto que tinha arma Por que eu curti... Por que eu curti tanto esse jogo? Bom, um dos primeiros jogos que eu joguei assim No Playstation 1 Na qual você usava o controle do PS1 Que tinha o analógico Vocês estão ligados que o Playstation 1 Tinha o controle tanto com o analógico e sem o analógico Não era todos os jogos que dava pra jogar com o analógico Que era muito foda, né? Que eu chamava até de molinha na época Então era um dos primeiros jogos que podia jogar no analógico E controlar o personagem Era muito foda isso na época, cara Na boa, era uma nostalgia monstra Se eu pudesse jogar isso hoje Então eu jogava assim, tal, no analógico o jogo E era muito foda Tinha arma Você jogava com morto-vivo na primeira fase Eu lembro muito bem que você jogava com morto-vivo Na primeira fase Você saia matando os outros esqueletos Que iam nascendo da terra Só que você tinha que se defender E era muito foda Na moral, o jogo era foda Não sei se vocês já conheciam esse jogo Vou deixar aqui na descrição do vídeo Link pra vocês verem a imagem do jogo E também um trailerzinho pra vocês verem como é que funciona esse jogo Beleza? Ó, e tem uma notícia falando a respeito dele Que ele poderá vir para o PS4 remasterizado Numa imagem aqui Mostra com... Do mesmo jeito do PS1 Só que em alta resolução E tem alta resolução mesmo A nitidez, assim A cor do jogo, gráfico, assim A textura tá muito boa Deixa eu colocar meu celular no silenciador aqui Olha só, galera Eu vou ler aqui a notícia com vocês sobre ele, ó Imagens que circulam Imagens que circulam pela internet estão Na época de 1998 Ou seja, um ano depois que eu nasci Mas eu joguei esse jogo Acho que se não me engano foi em 2004 Por aí, não lembro Mas eu era bem criança, véi Fez um dos primeiros games que usou o Doe Shock original Depois da franquia ganhou uma continuação no PSP Ganhou uma versão 2000 no caso E também para o Playstation Uma versão remake para o PSP em 2005 O jogo que saiu depois de 1998 Lançou na época de 2009 a versão dele para o PS1 E em 2005 lançou um remake dele para o PSP Cara, se sair um remake dele agora Para o PS4 que tá rolando esse rumor Eu vou zerar Eu vou zerar Na boa Caralho, esse jogo Isso pra mim é Crash Cês tão ligado o Crash Pra mim é a mesma coisa do Crash Porque foi um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida Então, pra mim eu valorizo muito isso aí Trata-se de uma série De ação em terceira pessoa Outra coisa A respeito da hora que eu tava falando sobre o jogo Foi um dos primeiros jogos que eu joguei Na qual tinha Era tela de terceira pessoa Você usava analógico Tinha arma Era muito foda O jogo era muito divertido Passar de Play 1 Entendeu? Que fortalece Um cavaleiro morto vivo Que enfrenta feiticeiros chamados Aurok No primeiro jogo E mata outros esqueletos no segundo título A ação acontece 500 anos depois Em Londres Na era vitoriana Já que o game para o PSP é um É uma remasterização Do título original Então galera Resumindo aqui O jogo se passa 500 anos depois Certo? Ele se passa num lugar assim Bem diferenciado Tá ligado? Ele se passa mais no cemitério O jogo O horário do jogo é mais de noite Ele quase não fica de dia Que eu me lembro O jogo só ficava de noite E era um jogo assim Bem diferente Você joga com esqueleto Tá ligado? Mas o jogo era muito foda Pra época E com esses rumores aí De parecer que Poderíamos ter um remake Desse jogo para o PS4 Na boa Esse poderia dar valor Se eu não me engano Ele era exclusivo do Playstation No Playstation 1 Porque eu lembro de ter ele Só no PS1 Não lembro de ter ele Em outro console Tipo no 64 Não sei Mas o jogo era foda Na boa Quando eu vi notícias Sobre esse jogo Eu já até surpreendi Caralho Eu falei assim Caralho Puta que pariu O que é que vai ser agora? Medível Lembrei na hora Da minha infância Com esse jogo Na boa Foda Então galera Mas era isso Qualquer coisa De informação Que vazar Ou sair sobre medível Ou sair para o PS4 E masterizado Que eu estou esperando Muito que saia Eu trago aqui pra vocês Beleza? Então se curtiu o vídeo Não esquece de comentar Aqui embaixo Que eu quero saber O que vocês acham Já jogou esse jogo? Conhece esse jogo? Ou o que vocês acham? Comenta aqui embaixo Que eu quero saber Beleza? Muito obrigado a todos Que assistiram Se curtiu Não esquece de clicar Aqui no gostei Pra me ajudar aqui embaixo Favorite o vídeo Compartilha pra ajudar Fiquem ligados Fui, falou E até mais Fui